Olá, criança! Nossa aula hoje é de ciências e nós estamos estudando sobre materiais recicláveis. Nós vimos um pouco como nós podemos reutilizar um material para que ele não seja descartado na natureza de qualquer forma. Vimos que é muito importante nós sabermos como descartar esse material e também vimos um pouco sobre a coleta seletiva. Mas para que a gente relembre tudo isso e veja como esses produtos podem ser reciclados e transformados em um novo produto, eu quero te convidar para assistir um vídeo bem legal e bem informativo. Assiste comigo aí na telinha! Oi, eu sou o Ludi e eu quero saber... Então, qual é a sua dúvida? Por que tem que reciclar? Por quê? Você já ouviu falar de reciclagem, Júlia? Sim. O que é reciclagem? A gente pegar as coisas que jogam fora para fazer uma coisa nova. Nossa! E o que você costuma reciclar? Carvapete. Ah, muito bem! Dá para usar coisas usadas para fazer coisas novas. É. Por exemplo, o plástico que você falou que recicla, o que ele vira? Vasa para colocar planta. E por que você acha que a gente tem que reciclar? Por que você acha que a gente tem que reciclar? A gente tem sujeira na rua. Em vez de virar sujeira na rua a gente pode fazer outras coisas, não é? Eu estou aqui com o especialista em reciclagem, que é o Jair. Tudo bem, Jair? Tudo bem, Ludi. E você? Ah, tudo bem. Ô, Jair, você tem alguma coisa reciclada para me mostrar? Tenho, tenho sim. Eu tenho uma telha feita a partir de embalagens longa vida. Ah! Depois de passar pelo processo de triagem aqui na cooperativa, a gente encaminha para a indústria que processa-se e faz essas telhas para cobrir as casas. Que legal! Porque outro dia eu aprendi que a gente precisa separar o lixo, né? O azul a gente joga o papel. Papel. No amarelo os metais, latinha. No verde a gente joga os vidros. Ah, sim. E no vermelho o plástico. O plástico, que nem as garrafinhas de plástico, né? Isso mesmo. E agora eu quero saber por que é tão importante a gente reciclar. É importante porque o lixo, quando você joga ele na lixeira, ele não desaparece como mágica. Você sabia que uma latinha de alumínio, segundo alguns estudos, pode levar mais de mil anos para se decompor na natureza? E se ela for reciclada, volta a ser uma nova latinha em algumas semanas. O plástico, que pode demorar 450 anos para desaparecer, volta a ser outro produto se for reciclado. Então, Lúdi, o plástico pode se transformar em tecido, vassouras, mangueiras e até óleo de motor, para motor de carro. Ah, quantas coisas diferentes, né? É verdade. E nos pneus? Você já pensou nos pneus? Ah, com tanto carro que eu vejo andando por aí, deve estar cheio de pneus sobrando na rua, né? É verdade. Na rua e também muitos pneus são jogados nos rios e córregos, punuindo o meio ambiente. Mas eles podem se transformar em asfalto, fazendo estradas muito melhores. E você também pode dar uma nova função a eles. Um pneu velho pode virar um balanço. Nossa! Isso é muito divertido! Também acho, Lúdi. É. E depois de todos esses exemplos, acho que eu entendi. Se a gente não reciclar, vai ter um monte de lixo espalhado pelo nosso planeta, né? Vai ser assim mesmo. Ah, muito obrigado, viu, Jair, pela sua ajuda. Eu que agradeço a oportunidade. Ah, e aí, tico-licos? Entenderam mais essa? Obrigada, Lúdi. Tchau e até o próximo... Correção! E então, gostando do vídeo, olha só... Então, crianças, gostaram aí desse vídeo bem esclarecedor? Viu só aquelas caixinhas de leite que a gente descarta, joga fora? Ela pode virar telha. Viu a quantidade de coisas que podem ser recicladas para se transformar em um outro produto? Então, para isso, nós temos que aprender a importância de selecionar esse material. Nós podemos separar na nossa casa com... Professora, se eu não tenho essas lixeiras aí, tudo coloridinho, o que eu vou fazer? Mas nós temos dois sacos, né? Aquelas sacolas também plásticas. Nós podemos pegar essa sacola plástica e jogar os plásticos todos numa sacola e fecharmos e deixarmos lá na frente para o carro, a coleta do lixo, levar. Podemos pegar tudo que for de lata, tudo que é enlatado, todos esses descartes de lixo, a gente coloca tudo numa sacola só também. Nós mesmos podemos nos reeducarmos para que aquela... Para quando vier o carro da coleta, ele já pegar ali os saquinhos todos separados. Quando for para o lixão, né? Que infelizmente nós temos esse lugar. Outras pessoas que vão até esse lixão para fazer selecionar o lixo para eles... Levar para o local de reciclagem, eles vão ter mais facilidade de localizar. Mas para ver se você aprendeu tudo direitinho, quero que você leia aqui comigo. Olha só. As lixeiras são... Essa aqui. As lixeiras são usadas para jogar lixo orgânico. Onde que vai? Olha só, do que a gente já estudou. Qual dessas lixeiras... Qual da cor que ela vai? Para colocar lixo orgânico. Ah, vamos ver se você sabe direitinho. Muito bem. Acertou quem falou, ó. A lixeira... Aqui, né? A lixeira marrom. E as lixeiras que são usadas para jogar plástico. Qual será a lixeira? Será a cinza, amarela, azul, vermelha ou a verde? Muito bem. Quem falou, olha só que é a lixeira vermelha, né? A lixeira vermelha. Ela serve para jogarmos os plásticos. E quais são as lixeiras usadas para jogar o metal? Você já sabe qual é? Qual é a cor da lixeira? Vamos ver se você acerta. Muito bem que quem falou que é a amarela, né? A lixeira amarela. Elas são utilizadas, olha só, para jogar o metal. E as lixeiras que são usadas para jogar os produtos não recicláveis? Porque existem produtos que não podem ser reciclados. Qual vai ser a lixeira? A lixeira... Vê aí se você já sabe. Muito bem quem falou, acertou quem falou a lixeira, né? O dos resíduos, a lixeira cinza. Isso mesmo. E qual será a lixeira usada para jogar o papel, né? Que ela coleta o papel. Qual será essa lixeira? Muito bem, vocês já sabem tudo, né? Acertou aí quem falou a lixeira azul. É isso mesmo, ela serve para jogar o papel. E aí só sobrou uma, né? A lixeira que são usadas para jogar o vidro. Que nós temos aí apenas uma. Então só pode ser a lixeira verde, né? Só pode ser a lixeira verde. Ficando assim, né? As lixeiras cinzas, elas são usadas para jogar os produtos, os lixos não recicláveis. A lixeira amarela, elas são usadas para jogar o lixo de metal. A lixeira azul, elas são as lixeiras usadas para jogar o papel. A lixeira vermelha, elas são utilizadas para jogar os plásticos. A lixeira verde para jogar os vidros, né? O lixo que é vidro. E a roxa para jogar os lixos orgânicos, né? A lixeira marrom, né? Desculpa aí, a lixeira marrom para jogar o orgânico. E professora, qualquer plástico eu posso jogar na lixeira de plástico? Acompanha comigo aí na telinha. Você vai ver os que tipos de plástico e isopor que eles podem ser recicláveis. Por exemplo, os copos, as garrafas, os sacos, sacolas, os frascos de produtos, embalagens PET, refrigerante, óleo, vinagre. Todas elas são garrafas PET. Os canos e tubos de PVC, caneta sem tinta, as tampas, as embalagens tipo tapaué, embalagens de produtos de limpeza. Todos eles são recicláveis. Porém, existem plásticos e isopor que não são recicláveis. As embalagens metalizadas, como a de café e salgadinhos, que ela tem um pouco de metal por dentro, metalizada. O isopor também não é reciclável. Os cabos de panela, aquele plástico do cabo de panela, ele não é reciclável. As espumas, né? Elas não são recicláveis. As bandejas de plásticos também, aquelas bandejinhas lá de plástico, elas não são recicláveis. E nenhum tipo de acrílico ele pode ser reciclável. Porque aí você vai pensar, posso depositar tudo nessas lixeiras? Não. Você tem que se atenar aí que esses tipos de plásticos e isopores não são recicláveis. Também temos os tipos de papéis recicláveis e os não recicláveis. Por exemplo, os recicláveis. Os jornais, revistas, listas telefônicas, papel sulfite, rascunho, papel de fax, folhas de caderno, formulários de computador, caixas em gerais, aparas de papel, fotocópias, envelopes, rascunhos, cartazes velhos, caixas de pizza, cartolina de papel cartão. Todos esses são recicláveis, mas olha os papéis que não são recicláveis. Papel que não é reciclável. Papel sanitário, é claro, não pode ser reaproveitável. Papel plastificado, que foi plastificado também não pode. Papel engordurado. Etiquetas adesivas, papel parafinados, papel carbono, papel celafone. Guardanapos não podem ser recicláveis. E pitucas de cigarros também não pode. E fotografias, esses não podem. Certinho? Agora vamos ver os vidros que podem ser recicláveis. Os potes de conservas, as embalagens, os fracos de remédios vazios, os copos, os cacos de produtos citados acima, eles podem ser recicláveis. Os vidros especiais, tampas de forno, micro-ondas e garrafas. Esses daí também podem ser recicláveis. Agora, olha o tipo de vidro que não tem como ser reciclável. Os espelhos, aquele espelho que a gente se olha, se acha lindo, maravilhoso, né? O box temperado, ali aquele vidro do box, ele não pode ser, porque ele passa por um processo químico, ele tem bastante produtos químicos para que ele chegue naquela consistência. Então, ele não pode ser. As louças, no caso aqui, são aquelas panelas, né? Que também tem um tipo de produto um pouco mais, tem um processo químico mais forte neles, assim como o box. Então, ele tem, ele passa por uma alta temperatura, então eles não podem ser reutilizados, porque não há essa separação no momento de reciclagem. O óculos, também os óculos, esse vidro do óculos também não pode ser. As cerâmicas, porcelanas, pirex, tubos de TV e monitores, para-brisas de carro, nenhum tipo desse tipo de vidro, eles podem ser reciclados. Vamos aí para os metais, as tampinhas de garrafas, latas, embalagens, panelas sem cabo, ferragens, arames, tudo isso pode ser reciclado. Agora, os não recicláveis, nos exemplos aí, o clipzinho que a gente usa, os grampos, as esponjas de aço, as latas de inseticidas, né? Latas de verniz, latas de solventes químicos, tudo isso que vai armazenar produtos químicos, eles não podem ser reciclados. Então, nós temos que ficar aí atenados no que pode ser reciclado e no que não pode ser reciclado, porque existem tipos de produtos que eu vou separar para ele ser descartado de uma forma que não vai ser utilizado. Certinho, então, nós aprendemos bastante aqui sobre como reutilizar, como reciclar, como separar e não esqueça, você tem as sacolinhas aí, faça esse descarte de forma adequada. Quando você lanchar, né, que você estiver fora da sua casa ou na rua, você não joga o seu lixo aí na rua, sempre guarde, segure ele até você encontrar uma lixeira mais próxima para você jogar. O chicletinho que você gosta aí de mascar, também segure ele até o local onde você encontrar uma lixeira mais próxima. Então, evite, seja um fiscal, não jogue lixo na rua, não jogue, não descarte lixo em qualquer lugar. Certinho, faça aí um consumo consciente que nós vamos ter uma melhoria no nosso planeta. Se cada um fizer a sua parte, com certeza o mundo vai se tornar melhor. E nós finalizamos por aqui e eu te vejo numa próxima aula. E não esqueça, quer rever essa aula? Acessa lá a plataforma Edu, que nela você pode rever essas aulas quantas vezes desejar. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma